Gente, eu tô com a abóbora e tá queimando um tchô. E agora... Ah, cadê meu cabelo? Ali, 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 gente. Tá vendo? Caiando. Não tem como, não. Ah, tem tudo zumbi. Ainda bem que eu não estou com a coleçãozinha. Pede pra deixar o like e se inscrever, então. Eu também. Já ia no crescer. Colocar o like, se inscrever no sininho. Já? Será que sim? Porque senão aqui eu vou ficar em coleçãozinha. Deixe seu like e se inscreva no canal. E ativa o sininho e comente. E mande para os seus amigos, né, Calan? É. Já ia me esquecendo. Estou assistindo na minha casa da Patrulha Canina, que vocês sabem, né? Ai, queimou, queimou meu olho. Queimou, queimou, queimou. Agora aqui eu vou tirar aqui... Alguma coisa pra colocar abóbora. Pô, agora tá vendo normal. Tão vendo, gente? Tão. Espero que sim. Porque já tá suando. Vamos ver. Olha só, gente. Olha isso. Não é doido? Fala que tu tá jogando no criativo. Tô jogando no criativo. Mas só criativo mesmo. Mas, gente, hoje a gente vai procurar alguma coisa. Já colocou o like sininho? Espero que sim, viu? Já. Já não foi, galera. Ótimo, agora eu já vim pelo outro que tá aqui. Opa, gente, opa. Faz um tour pela tua casa, Calão. O quê? Um tour. Mostra a tua casa. Gostou? Linho. Essa segue de noite. Não dá pra ver direito da galerinha. Eu vou dormir. É a coisa mais fácil que eu faça. Constrói uma casa pros teus inscritos, Calão. Ei, é mesmo, Jair. Ei, meu manhã. Qual é o slogan? O slogan da campanha. Bora lá, procurar cama. Sim. Calão, sabe onde fica as camas? Aqui, ó. Qual é o slogan? Pega o... Vai. Vou pegar das, o que é a minha cor favorita do Chase. Tem nada ainda. Porque o Chase... Quem é o Chase? Ele está teleportando o ovo. Tu viu isso? Tu cuspindo a minha cara. Não, você quer ir não. Ela é caindo e calando. Eu quero. Vamos ver, tia. Eu não via. Caramba. Não, você quer ir 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 não